Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, estamos aqui hoje para fazer uma gameplay com a Orissa. Eu estou no PTR, eu estou no servidor de testes. Se você não sabe, vários heróis, na verdade 4 heróis tiveram modificações. Foram eles, Orissa, Widowmaker, Roadrog e também o Junkrat. Esse aqui é o primeiro herói que eu estou trazendo para vocês. Eu vou fazer uma gameplay mostrando e falando também sobre as modificações que ele teve. E a gente vai testar aqui junto para saber se ele ficou melhor ou se ele está a mesma coisa ou piorou. Então a gente vai discutir sobre isso. Os 4 heróis, eles receberam buffs, né? A Orissa, ela recebeu 30% na velocidade de ataque dela. Então ela está atirando mais rápido os seus projéteis. Porque a gente até fez um vídeo, eu e o Lion, conversando sobre a Orissa. E a gente discutiu que ela precisava de buffs urgentes. Porque desde que ela foi lançada no jogo, a Orissa não está sendo muito utilizada em campeonatos. Ainda mais porque agora a gente está tendo uma estratégia de dive comp. E a Orissa, ela é um tanque âncora, assim como o Reinhardt. Ela é um herói que fica mais parado, é um herói mais lento, é um herói que não tem tanta movimentação. Porém, ele consegue com seu escudo proteger bastante o seu time. Então isso é um grande diferencial da Orissa, que está sendo pouco usada. Tanto por ela estar um pouco fraca, até a gente até discutiu sobre o tiro dela ser muito lento. Ela demora para sair o projétil. Até porque quando você usa essa habilidade que eu usei agora, que é para juntar os inimigos. Você começa a atirar e teu tiro não chega neles a tempo de você acertar um dano. Porque o slow foi muito rápido e o tiro está muito lento. Então eles aumentaram essa porcentagem aí de velocidade de ataque para o projétil chegar mais rápido. Tentando melhorar um pouco ela. Outra modificação foi na barreira que eu acabei de soltar aqui. Ela tem agora uma nova forma. Eles modificaram, eles aumentaram um pouco as laterais e também a parte superior da barreira. Fazendo com que você consiga proteger o seu time um pouco melhor. A barreira dela até sofreu algumas modificações anteriormente. Só que foi no cooldown. Não sei se vocês lembram na época que o Winston, ele soltava a barreira dele no chão. E quando ela terminava, o cooldown começava a reduzir. Então eles modificaram isso para o Winston começar a diminuir o cooldown logo depois que ele já usasse a barreira. E a Uriça é nessa forma. Eles modificaram dessa forma. Ela usa a barreira e ela já começa a diminuir o cooldown. E também eles diminuíram o cooldown que ela precisava para ser soltada. Agora se eu não me engano é 8 segundos. Então você quase nunca fica sem barreira. Então isso é muito bom. E a vida da barreira é relativamente grande. Para um time inimigo destruir a sua barreira, ele precisa dar um pouco de dano. E eu acho que em 8 segundos você já consegue soltar uma nova barreira protegendo o seu time e continuando a proteger o seu time. Então eu acho que a barreira é algo que eles só incrementaram um pouco porque ela já estava bem boa. Ela não estava ruim. Porque o cooldown já está bom. Ela consegue soltar a todo momento praticamente. Então eles só ajustaram mesmo a forma dela. Deixando um pouco mais curvada. Assim você também consegue proteger o seu ultimate. Que é um outro problema que a Uriça tem. O ultimate dela. Ele não é que ele é fraco. É que ele é fácil de ser counterado. Uma Tracer, por exemplo, consegue ir na backline e acabar totalmente com a Uriça. E exterminando o ultimate dela com muita facilidade. É só descarregar um pente que você já quebra esse ultimate. Então meio que acaba com ela. Então melhorando um pouco a barreira você protege mais o seu time. Tanto que protege o seu ultimate também. Agora a questão é. A Uriça ficou melhor? Ficou pior? Não vai mudar nada? Bom. Com essas mudanças a Uriça ficou óbvio que melhor. Porque ela recebeu um buff. Ela melhorou a barreira. E melhorou também o ataque speed dela. Então ela está melhor. Porém a questão é. Isso vai fazer com que a Uriça volte para o meta. Que seja mais usada. Na verdade voltar para o meta não né. Porque eu nunca vi a Uriça estar no meta mesmo assim. De fato. O único âncora que eu já vi ficar em meta é o Reinhardt né. Bom. Então a questão é. Vocês acham que a Uriça ela vai entrar no meta com essas modificações? Ou ela precisa de alguns outros ajustes? Bom. Eu quero saber de você. Comenta aí para a gente debater junto sobre o assunto. Eu quero saber o que você acha. Se você acha que ela vai ser mais utilizada agora. Quando chegar esse patch. Lembrando que esse patch aqui. Eu sei que alguém vai me perguntar. Ele está no PTR. Não chegou no servidor oficial ainda. Ele deve chegar no fim do evento de verão. O evento de verão termina aí final do mês. E deve chegar esse novo patch junto. Então. Já está respondido aí para a galera dos comentários. Que eu sei que vai perguntar. Então comenta aí galera. O que você achou desse buff. E se você for novo aqui na central. Não esqueça de se inscrever. E ativar o sininho de notificação. Para não perder os próximos vídeos. Lembrando também. Siga a gente no Instagram. E nas nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Bom galera. Aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera. Estou indo nessa. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho